Música Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo Tempinho sem postar, mas agora a gente está começando o ano no 12 Se Deus quiser, vai ter muito conteúdo O vídeo de hoje é um conteúdo que eu ainda não fiz para o canal Primeira vez que eu vou fazer um nicho desse tamanho Vou fazer um nicho em perfumeiro com 3 prateleiras Vai ter 4 repartição e com furação para LED As suas abas vão ser de 2,5, ressalto de 2 É um nicho quadrado, eu vou fazer corte de canto nele Para evitar qualquer tipo de dilatação E vocês vão acompanhar com a gente aqui na íntegra Todos os detalhes desse nicho, beleza? Sabendo que esse vídeo vai ser top Fica o dedão nesse like, se inscreve nesse canal Ativa as notificações Já lembrar para você se ainda não passou Hoje eu estou gravando aqui no mês de janeiro Acho que hoje é dia 3 E na segunda semana de fevereiro A gente está com inscrição aberta para a nossa turma De treinamento presencial na cidade de Arujá, São Paulo Então vai aqui no WhatsApp e pede mais informação para você ser orientado Garante a sua vaga, lá vai fazer um curso presencial com a gente A gente está organizando para fazer turma de fim de semana também Só que é um conteúdo mais limitado São apenas 2 dias Vamos tentar fazer um curso pelo menos de nicho Então se você quer saber mais, corre lá e garanta a sua vaga Vamos saber um pouquinho desse produto aqui Esse aqui é o nicho que a gente vai fazer Eu já executei esse aqui Que é um nicho papeleiro também E agora vou executar esse cidadão aqui É um nicho em porcelanato Ele vai ter medida de 1,20m externa E de 36cm de lateral Com 3 repetição Lâmpadas de LED aqui nas suas laterais Então vão ser 4 lâmpadas de LED A gente vai mostrar todos os detalhes Já cortei aqui as suas laterais Essa lateral aqui está pelo tamanho da peça Ela está com 1,22m por 10cm Então são duas laterais As de dentro aqui ficou Vamos conferir que eu não lembro mais Com 31cm Ficou as de dentro Isso aqui é a sua aba lateral De 2,5cm Mais duas de 2,5cm E essas aqui são as descidas das laterais dele Que vai ser Eu tenho que fazer acabamento somente na sua lateral esquerda E fazer acabamento Eu acho que só isso Essa de cidinha de 2 Eu acho que até cortei uma a mais aqui Desnecessária Que vai ser só uma Porque aqui vai ser encostado na parede Mas vocês vão entender logo mais Coloquei ali na frente As nossas bandejas As nossas repartições Que são 3 3 repartição No nicho desse Vamos ter 4 aberturas 3 repartição 4 aberturas Elas estão com 9cm de altura Um pouquinho mais rebaixada Aquelas duas maiorinhas ali Em vez de eu colocar A lateralzinha de cima Virando só os 2cm Ela vai virar total do nicho Porque esse nicho Não vai encostar no teto Nem vai encostar na bancada Eu quero deixá-la acabadinha Primeira coisa que a gente vai fazer aqui Vai ser marcar Aonde que vai estar Sendo feita a furação Fazer essa furação Para depois montar o quadro do nicho Vamos acompanhar Aonde que vai estar Amém. 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 Bom pessoal, vou fazer uma explicação para vocês aqui sobre a lâmpada. A lâmpada de LED que eu vou usar é essa aqui ó. O tamanho dela na minha mão. Essa aqui é a única que eu trabalhei até hoje para esse sistema. Porque foi a menor que eu achei. E a que adapta melhor na broca. No Serra Copa. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é ela. Depois você dá uma paradinha no vídeo aí. Pega a descrição se você precisar. Só você dá uma paradinha. Essa é a lâmpada que eu estou usando. Ela vem com esse soquetinho. Para você fazer a adaptação, fazer a ligação ali. Como que eu fiz a divisão para essa lâmpada aqui? Como vão ser quatro bandejas ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro repartição e três prateleira. Então a primeira coisa que eu fiz foi descontar a lateral do nicho. Que é essa lateral aqui. Ela vai aqui em cima. Então eu tenho que saber as medidas livres. Descontei de cá. Descontei de cá. Achei o centro dele. Que é o centro. E eu fiz a marcação da divisória. Minha divisória vai ser com dois centímetros. Beleza. Fiz a marcação aqui. Achei o centro aqui novamente. Nova divisória. Daqui para cá achei o centro. Nova divisória. E aí eu centralizei as furações. Então aqui deu vinte e oito. Eu joguei aqui quatorze. Aqui para cá é dez. Eu joguei cinco. Centralizei. E aqui que eu vou fazer a furação. E assim eu fiz com todas elas. Essa furação minha. Vai começar com um serracopo. Propra porcelanato. De trinta e cinco milímetros. Só para fazer a marcação. Ele vai fazer tipo de uma base. E depois eu venho com um serracopo de trinta e dois milímetros. Para fazer a furação. E vocês vão entender o porquê. Vamos fazer a furação primeiro. Antes de qualquer coisa. Antes de iniciar a montagem. A gente faz essa furação. Aí tudo certinho. Aí a gente pode iniciar a montagem do nicho. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 vai ficar desse jeito, ainda tem um interruptor então lá na parede, onde que ela vai encostar, o pessoal vai ter de fazer tipo uma cava, né, cortar na parede como vai ficar escondido, pra encaixar essa tomada, ó, ela ficou bem rentezinha ali, e tem que descer toda a sua fiação, então interliga as fiações aqui, vai pra caixinha e tem uma tomada independente pra ligação deste nicho pessoal, a gente vai fazer a ligação do chicote dela aqui, ó, já coloquei as quatro lâmpadas de lá pra cá, ela só tá apoiada, como eu fiz aquela furação ali ó, então ela para aqui tranquilo só pra gente ter uma noção ela já vem, né, com com seu soquetinho aqui, ó, próprio pra ela então, comprei um pedaço de cabo aqui de uns dois metros, só pra gente fazer essa essa ligação e eu vou jampiar eles agora emendei, viu mais ou menos um rumo, ele tem uma extensãozinha então esse apoio dele aqui esse tamanho já é o que vai sair pra fora então eu tenho que deixar tudo montado agora né, vamos tentar montar lembrando que não sou eletricista né, não tenho um grande entendimento em parte elétrica mas, fazer um emendo emendar a ponta de fio aqui a gente dá conta a gente não é tão bobo assim também não é assim, por favor, não é tão bobo assim Tchau, tchau. 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 Tchau.